Comando Total DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas Ponto Final DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas Ponto Final Comando Total DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas Ponto Final Comando Total DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas DJ Paulo Roots O Número 1 de Águas Lindas Ponto Final O Número 1 de Águas Lindas 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 DJ Branco O Fabuloso da Regional 13 O Verdadeiro Único Fabuloso do Planeta DJ Branco O Verdadeiro Único da Regional 13 Da Regional 13 DJ Branco O Fabuloso da Regional 13 O Comando é dele DJ Branco O Fabuloso da Regional 13 Don't hear what the crowd may say They want to tear us apart They want to see us cry Taking you out of my heart O Verdadeiro Único Fabuloso do Planeta DJ Branco DJ Branco O Fabuloso da Regional 13 Viu o Fabuloso da Regional 13 DJ Branco DJ Branco Marley DJ Branco Marley DJ Branco Marley Oh, Debolidor Sempre, sempre, sempre Debolidor I never hurt you, I treat you right So be my lover Yes, be my wife Yes, girl, with you I wanna share my life Girl, I never make a cry I'll never make a cry Girl, I never say goodbye DJ Branco Marley DJ Branco Marley I'll be your friend I'll give you my all Until the end Come take my hand And go with me To a place where I love you DJ Branco Marley Branco Marley Oh, Debolidor Sempre, 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 sempre I'll never make a cry Girl, I'll never say goodbye Girl, I'll never make a cry I'll never make a cry Girl, I'll never say goodbye DJ Branco Marley 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 Oh, Debolidor Sempre, 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 Devolidor I never hurt you, I treat you right So be my lover, yes be my wife Yes, girl with you, I wanna share my life Branco Marley, Branco Marley, toca com o tocaron I, 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 qualquer lugar, qualquer lugar I never make you cry Girl, I never say goodbye DJ, Branco Marley, Branco Marley E a sequência é pedra da cidade E aí DJ? I'll give you my all until the end Come take my hand and go with me To a place where love, love eternity D.J. Branco Marley Girl, I'll never make you cry I never make you cry Girl, I'll never say goodbye Girl, I'll never make you cry I'll never make you cry Girl, I'll never say goodbye